Olá, o programa Laço Amarelo está no ar e o podcast é comigo, Daniela Gurgel. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como funciona nosso cérebro e por que precisamos esquecer de todas as funcionalidades do celular enquanto você está conduzindo um veículo ou mesmo caminhando. Nosso cérebro é considerado uma máquina perfeita e completa, porém ele só permite que tenhamos atenção numa única situação por vez. Por exemplo, se você está estudando, não tem como prestar atenção em um vídeo. Se você está conversando, não tem como escrever um texto. O neurocientista francês Jean-Philippe Lachaud provou que só conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo se uma delas for automática, como ouvir música ou cantar, por exemplo. Portanto, se você for conduzir um veículo, pedalar ou caminhar, esqueça seu celular nesse período. Dessa forma, você estará se protegendo e contribuindo com o trânsito mais seguro para todos. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo. Legenda Adriana Zanotto